Me Disseram Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi o Fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto, você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Me disseram que era foi vista com outro Num Fuscão preto ver a cidade a rodar Bem vestida igual a daima da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi o Fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito O meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Fuscão preto Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito O meu castelo tão bonito Fuscão preto Obrigado.